E aí pessoal, beleza? Marca aí com mais um vídeo do canal pessoal Gostaria dizendo pra vocês aqui pessoal mais um vídeozinho informativo de GTA 6 Então já vai chutando o dedo no like aí, mano, já vai se inscrever no canal Meta aí de 2.500 inscritos, então bora lá ver qual que é a mais nova novidade do GTA, né mano? Lembrando que eu tô sempre postando um vídeo de novidades aqui, então se inscreve no canal aí Pra não ficar por fora de nada, bora lá ver qual que é a novidade de hoje Falando que essas informações vai estar no ovicio.com, beleza? Se você quiser ir lá conferir, o site é muito confiável, mano Várias coisas que ele já falava antigamente deu certo, então é muito confiável esse site Então bora lá Vou ler aqui um trecho pra vocês do Michael Petter Que é um... ele é tipo um analista de games, tá legal? Tipo analisar games e tudo mais E de acordo com ele, ele disse que o GTA 6 é um dos jogos mais ambicioso de todos os tempos, mano Então pode esperar que o bagulho vai ser doido E a ideia da Rockstar é disponibilizar diferentes cidades em diferentes países para exploração Mano, então vai ser muito foda, velho Mano, nossa, imagina você ter que explorar um monte de países diferentes Mano, vai ser muito louco, né? A cidade já confirmadas, velho, foi a Vice City, a Liberty City e a Saandres e a Londres, mano As principais, né velho? Tem que ter Saandres também, né mano? Muito bom, velho, gostei das cidades que já foram confirmadas Lembrando que são essas cidades e mais algumas, né mano? Algumas, muitas cidades Então o jogo vai ser imenso de grande Agora prepare, mano, que o jogo vai ter mais de 400 horas e 500 horas de gameplay, mano Mano, o jogo vai ser muito grande, velho Mano, vai ter muita coisa de GTA 6, velho Mano, tô muito ansioso Mano, vai dar pra gente zoar muito lá dentro e jogar bastante Mano, vai ser muito bom Isso daí é sem contar a função online, tá? Sem contar as funções online É só no offline, na moda história Mano, é louco, velho Vamos ler mais um pouquinho aqui de um assunto aqui interessante Trata-se de um mashup Você vai ser capaz de ir a qualquer lugar desses continentes E terá missões espalhadas por cada um deles, mano Então, qualquer cidade que você for Saandres, Vice City, mano Vai ter missão, vai ter coisa pra você fazer Vai dar pra explorar a cidade Então, vai ser um jogo bem completo Em questão de exploração, né mano? Isso é muito bom E às vezes você joga um jogo de mundo aberto, mano Não tem exploração direito É só missão repetitiva, né? Isso aí que você é a missão diferenciada, né mano? As missão, sabe? Não sei, aquelas clichê, né mano? Ah, mate o não sei o que Parece uma missão bem legal, tá ligado? Diferenciado Vou ler mais um trecho da hora aqui, mano Muito importante É... Diz em seu canal oficial do YouTube Provavelmente será um jogo que ficará com 400 ou 500 horas Isso que... Isso é o que eles estão fazendo agora Estão transformando GTA 6 nisso Você vai ter que fazer contrabando De Londres para Los Santos Ou passar pelo... Pelo Porto em Vice City Eles vão fazer todas essas coisas muito legais Acher é um conhecido analista do setor de Ocasionalmente Compartilha várias reportagens e informações privilegiadas É esse cara que eu acabei de citar, né? Que é um analista de videogame Mas é isso aí pessoal Hoje só tem essas informações aí Se inscreve no canal Que eu vou estar passando mais informações pra vocês Quem curte GTA 6 aí Quem gosta do GTA 6, hein? Então se inscreve no canal Vamos... Pelo Porto em Vice City 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 Pelo Porto em Vice